Seja bem-vinda ao nosso RIC Notícias Dia dessa sexta-feira, sextou boa sexta pra você. Como é que a gente explica quatro acidentes em dez minutos? Você pode me explicar isso? Bom dia. Bom dia, Riva. Bom dia a todos. Então, antes dos acidentes de trânsito, há suspeita de que este homem de 33 anos, 33 anos que pilotava a moto, teria sido vítima de uma tentativa de homicídio. E, segundo as informações das testemunhas que estavam no local, ele estava bastante desesperado e com medo. E nas câmeras de segurança, a gente consegue ver que ele estava ainda sem capacete, como se realmente ele estivesse fugindo. E, por conta disso, foram acontecendo essas colisões. Primeiro, ele teria colidido contra a traseira de um veículo Corsa, que estava parado no Parque Alva Mar, em Sarandí. Depois, ele seguiu viagem, ele se levantou e continuou pilotando. Ele seguiu aí, por conta de cerca de três quilômetros, pilotando a moto, até chegar no cruzamento da rua Duque de Caxias, com a via Rio de Janeiro. Lá, novamente, ele perdeu o controle da moto e colidiu, bateu em uma grade de metal. Ele, novamente, fugiu do local. Uma quadra depois desse acidente, aconteceu outro, desta vez, na traseira de um Fiat Uno. Ele bateu no Fiat Uno, já com ferimentos graves, se levantou e continuou fugindo. E, mais uma vez, depois de mais alguns metros, ele perdeu novamente o controle da moto, invadiu a calçada e colidiu contra uma grade de uma residência. Ali, o SAMU foi acionado e ele foi socorrido. Lembrando também, Riva, que, além desses ferimentos do acidente, os médicos socorristas disseram que eles tinham também ferimentos graves, perfurações na região dos braços, cortes profundos, parecidos com ferimentos de uma faca, ferimentos por faca. E, por isso, então, essa suspeita de que ele teria sido vítima de uma tentativa de homicídio. Os quatro acidentes, um seguido do outro, foram constatados após perceberem um rastro de sangue que o motociclista foi deixando, desde o primeiro acidente até o local onde ele foi socorrido. A gente não tem todas as câmeras de segurança mostrando todos os acidentes, mas está aí o resultado. Então, ao todo, foram dois veículos e duas grades, uma de metal e uma de uma residência lá de Sarandi. E ele permaneceu, foi levado ao Hospital Universitário aqui de Maringá, e ele permaneceu aí sendo atendido por conta desses ferimentos. Riva? Meu Deus do céu, nunca vi uma sequência de acidente assim. O último acidente está muito claro que ele já cai exaurido, né? Já cai exausto, já cai sem conseguir ter o controle de absolutamente nada. E ali fica quando o corpo de bombeiros vai buscar, é o Railander, né? Sobrevive a golpe de faca, há um acidente, há um segundo acidente, há um terceiro acidente, há um quarto acidente. Mas o que é isso? Eu nunca vi uma situação dessa em sequência. Não, parou porque não aguentava mais. Cai de moto e aí não consegue levantar da última vez, senão estava correndo ainda. Estava fugindo para algum lugar até hoje, tipo o Forrest Gump. Corre e vai, nunca mais para. Que isso, gente? O que é isso? Agora, por que a tentativa de homicídio? Quem fez? Tudo começou na tentativa de homicídio. Por que motivo, razão ou circunstância? Olha lá, quando ele bate na segunda vez, quando ele bate no 1 e cai. Levanta, vai de novo, vai-se embora. Ele estava fugindo. É claro que ele estava fugindo. Não só dos acidentes. Na adrenalina ali, a gente para de pensar, para de raciocinar. Você só age, né? Age no ímpeto. Provavelmente, ainda lembrando dos golpes de faca, tentando fugir. Tentando acelerar do local. Sumir. Que história esquisita. É preciso achar o começo dessa história, gente. Isso é muito claro. Lá onde tudo começou. Nos golpes de faca. Aí, olha, quando ele cai a última vez, já não aguenta mais. Essa já não levanta. Essa fica. E depois vem o socorro. Obrigado, Letícia, por esclarecer para a gente que história estranha. Rapaz, já vi história esquisita, mas que nem essa aí não tinha visto, não. Uma criança de 12 anos.